Caramba! Agora eu quero comprar tudo! Eu vou acabar de comer e depois vou gravar mais. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha que estuda português e hoje a Russinha vai organizar para você pessoalmente um tour verdadeiro na uma feira na Rússia. Vocês já estavam pensando o que tem na feira na Rússia? Existem frutas, existem vegetais o que os russos comem? Provavelmente tem vodka, tem batata o que mais? Vocês já sabem que eu amo as feiras no Brasil, eles são superlegais com frutas que eu amo tanto brasileiras e agora eu queria mostrar para vocês também, para vocês saberem como é na Rússia, como a gente compra todas essas coisas então, bora, bora! Na Rússia, as feiras funcionam todos os dias geralmente só às vezes existe um fim de semana só na segunda-feira esse, por exemplo, tem fim de semana na segunda-feira mas ainda tem alguns funcionários e agora, como é época de verão tem todas as frutas e vegetais, frutas vermelhas que a gente come geralmente nessa estação e eu acho que as pessoas são um pouco confusas porque eu falo em alguma língua que eles não sabem o que significam as palavras vamos ver o que tem aqui essas coisas interessantes nossa, eu adoro o croup isso é DIL os russos amam DIL de verdade de verdade tentam falar um pouco de português pode ser, existe pequena possibilidade que eu vou confundir os nomes de algumas frutas vermelhas porque eu não tenho certeza como chamar em português mas a gente com certeza sabe cereja é claro que cereja e aquela coisinha essa eu amo de coração agora eu estou pensando que chama framboesa framboesa? e damasco damasco também coisa super famosa a gente come muito e faz muita jaleia faz muita bebidas para inverno para conserva para beber no inverno também para ter as vitaminas no inverno o que mais gostoso? mais gostoso isso ela fala aaaah vamos provar aaaah vitaminas é o mais forte o mais forte o acidanto o acidanto o mais forte gente vamos comer mais não sei se eu já falei para vocês que é no brasil tem tantas opções e tantos tipos de bananas mesmo como as maçãs na rússia a gente na rússia tem também várias muitas de verdade por isso exatamente por isso no folclore russo tem tantas lendas e tantas histórias exatamente sobre maçã maçã é sempre um herói principal na todas as contas russas essa coisa é minha preferida meu deus olha para o tamanho desses pícegos eu sei que eles são super pequenininhos e parecem um pouco esquisitos mas eles são mais doze eles são da parte ásia da rússia e eles são verdadeiro mel e tem cheiro isso ai gente ai 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 nossa niktarina são da uzbekistã sabe aquele país e eles são também mais pequenos porque eles são não sei por que eles são mais pequenos mas eles são super doces também que pena que a câmera não pode trazer cheiro olha para o tamanho desse damasco grandona e aqui a gente está chegando num departamento grande das milansias e milão milão do Uzbekistã e eles até falam olha aqui o que eles falam Uzbekistã MED que significa mel em russo posso provar? meu Deus meu Deus meu Deus do céu gente eu quero dar para vocês também provar essa coisa é mesmo como no Brasil se você está com fome na feira na Rússia o que a gente pode comer milho no mesmo jeito profissional e opa milho está quase pronto e essa coisa essa coisa eu quero mostrar para vocês muito porque a gente sempre lembra que a Rússia na 75% também a Ásia então o que a gente sempre tem nas feiras russas aquela atmosfera da parte asiática com essas frutas secas com essas especiarias interessantes e nozes vários tipos de nozes também e coisa exótica e no mesmo tempo não exótica porque também é russa meu Deus tem até nozes de macadamia e o vendedor fala que chegou da Austrália diretamente é que eu nunca vi na minha vida eles só comiam nas cervejas pode se perder até com todas essas opções tudo é lindo super e eu quero acreditar que é gostoso no mesmo jeito do que lindo né ananás que significa abacaxi em russo abacaxi e tem até doces árabes aqui tudo junto e misturado tem alguma coisa parecida com a Rússia e o Brasil quando tudo juntos e misturado vamos ver mais perto o que tem e agora informação super exclusiva e secreta o que tá fazendo vendedores as feiras russas quando não tem os clientes eles jogam a gente viu tudo né eles jogam olha que super legal e ele parece que joga muito bem a Rússia no assunto de batata também um pouco como o a gente tem algumas opções e os russos um pouco exagerados com batata a gente come realmente mais às vezes do que precisa isso é verdade verdade e tamatinhos tem várias sempre tem muita e tem diferentes opções com diferentes cores assim assim e aqui tem mais outros cherry com tomate de cereja 14 e todas são ocupadas trabalha está na área eu acho que vocês vão estar curiosos sobre os preços também então eu fiz calculação aqui um pouquinho para explicar para vocês todos os preços são por quilo então tomate 3 4 reais por quilo pepinos 3 reais cereja 10 reais uva cabeça com 10 reais também damascos também 10 reais pêssego já mais caro 14 por acidente ganhei amigo morango 16 reais por quilo e melancia só 4 reais por quilo milão mais ou menos um pouco mais caro mas mesma coisa eu sabia que isso vai acontecer isso vai acontecer agora eles me perguntam mostrar o canal quem poderia saber que o homem esperto que o homem esperto né mel na rússia mel também coisa super tradicional tem várias opções vocês sabem que a bebida alcohólica uma das primeiras que apareceu na rússia era hidramel do mel esse vegetal eu sei que minha avó sempre estava fazendo alguma coisa como esse vegetal mas eu nunca fiz porque eu não sei o que fazer se você já viu isso ou sabe o que fazer fala nos comentários desculpa a ignorância mas não só as frutas vegetais também tem vários especial aqueles lugares com teta fechada com produtos de carne por exemplo produtos de leite e produtos de chá café e outros tipos se eu vou esquecer de introduzir algumas preços para vocês usa calculador tudo precisa dividir para 14 dividir sim isso mesmo dividir para 14 aqui eu queria mostrar para vocês essa coisa que os russos amam tanto que é tipo base do café da manhã russo aquele famoso tvorak que um pouco parecido com ricota ou até me lembra queijo menos friscal às vezes tvorak é tipo vida na rússia quando você vai chegar na rússia você vai comer bastante porque tem muitos pratos desse produto e doces e salgados diferentes tipos de queijos diferentes tipos de tvorak com diferentes frutas secas e conservas né a gente sabe que a gente tem essa atmosfera de inverno e os russos gostam no final as conservas não só no inverno mas durante o verão também tem qualquer coisa isso azul sabe o que é isso leite condensado sim porque a gente ama leite condensado tem tantas coisas que unem os russos e os brasileiros né no primeiro momento eles estavam super sérios porque eles não poderiam entender porque eu estou gravando tipo chegou no governo para verificar depois eu expliquei que para os brasileiros todo mundo começou a sair automaticamente ah para os brasileiros sim mostra nossa carne mostra nossos queijos mostra nossas coisas né código chega na rússia fala para os brasileiros ou a gente são brasileiros só tchim sarizo automaticamente só automaticamente eu falei outra coisa que também não pode faltar na feira russa é produtos congelados sabe no tempos passados a gente casinava muita para salvar para o futuro e a gente ainda estávamos fazendo isso e tem vários pratos aquelas coisas de carne tipo pastel parece com pastel brasileiro de novo a gente só parecida com vocês bliné crepes rotos prato clássico e vários pilmenes vareniques rincales tem tantos tipos tantas formas diferentes aqui eu acho que é massa feita de queijo por isso é amarelo branco é tipo nada farinha clássico outra coisa que também é super importante na culinaria russa é pau especialmente pau preto que eu já estava mostrando para vocês no meu instagram aliás não deixem de me seguir no instagram para ver mais coisas da rússia no dia a dia que eu estou fazendo tem vários tipos de exatamente pau preto ou às vezes a gente até fala pau cinzo mas branco tem também como no Brasil mais coisas da ásia nozes e frutas secas e mas o que é sobre doces onde está doces tem aqui vamos ver já quero comprar tudo tudinho esses tipos de doces e bombons que a gente come na rússia olha para tamale aquele chupa chups meu deus do céu isso e pau de mel também a gente come bastante como vocês mais bombons quais vocês gostam mais né e vamos ver o próximo departamento tem sabe o que tem carne finalmente achou a carne e claro que a gente não está no brasil então a carne de qualidade não está perfeita não tem tantas opções e os preços provavelmente não estão bons eu vou ver agora mas vamos ver o que tem de carne na rússia gente vocês podem já perceber que é svinina que significa porco em russo porco 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 e isso porco e isso porco isso é peru filé de peru 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 e só língua de boi e tudo o resto é porco lembra eu estava falando para vocês que os russos comem mais porco do que os brasileiros tem no brasil também claro que mas na rússia porco vocês viram agora aqui mais coisas de pássaros de frango de peru de novo meu deus eu estou procurando por enquanto não achei carne de vaca aqui tudo é porco de novo para saber para vocês os preços por exemplo o fim le mignon de porco suína é 30 reais exatamente 30 reais outras partes são muito mais baratas mas vamos tentar achar não é porco outra carne sim finalmente finalmente na rússia infelizmente não tem todas essas corches maravilhosas do brasil e todos esses nomes como eles chamam alcatra maminha nevraudinha a gente sabe a gente sabe aqui a gente chama só costelas pescoços alguma coisa assim costas e só e aqui mesma coisa vocês podem ver literalmente não tem alguns nomes especiais eles falam só palavras das partes dos corpos dos animais os preços aqueles pedaços mais ou menos 30 reais esse pedaço mais lindo que eu não sei como explicar esse é 43 reais por quilo e aqui de novo esse porco 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 mas tem vaca aqui isso é super lindo né 43 reais por quilo que mais não pode faltar na nenhuma feira russa é claro que todos os russos amam gostam especialmente as russas flores gente e aqui departamento não tão pequeno vocês podem perceber porque vocês lembram eu já falei em alguns vídeos que as flores só tem grande importância na cultura russa dar flores para as mulheres as mulheres gostam uau as funcionárias são super são muito fofas eles me candidaram para ver para mostrar para vocês do dentro é um praíso o nichivo a sebié nossa senhora isso é super lindo e super gelado aqui dentro isso faz ar super frio para ajudar para as flores sobreviver mas não vou mentir eu prefiro o departamento das flores no Brasil porque as flores são muito mais exóticas elas são tão lindas tropicais que eu nunca vi na vida antes a essas flores eu já acostumei para mim tipo flores normais as suas flores gente eu não consigo resistir e agora a gente está chegando num departamento com cheiro super específico e peixes frutas do mar frutas dos algas salgadas eu acho que gente que eu não tenho certeza que eu vou conseguir explicar tudinho o que tem aqui porque vocês têm suas peixes nós temos nossos peixes a gente tem mais peixes das águas frias vocês têm peixes das suas locais e a gente tem muitos peixes dos rios porque a gente come muitos peixes dos rios também se você tem curiosidade dos preços divide tudo por 14 olha que esse amigo grande essa é a nossa versão do salmão russo quando a gente não tem salmão a gente come esse tipo de peixe que também tem carne vermelha como esses peixes são vermelhos dentro agora os vendedores ficam tristes porque eles falam que eu cheguei no dia errada preciso chegar no outro dia quando esses lugares são cheios de peixe porque agora eles falam que sintam vergonha vergonha que não está muito e os brasileiros vão pensar que a gente está pobre a gente está pobre na Rússia não a gente tem peixes não está muito como vocês mas tem esses vocês sabem esse é carpa carpa tem no Brasil né eu vi várias vezes eu vi várias vezes carpa 24 reais por quilo eu não consegui resistir e decidi comprar para mim também um pouco eles são frutas eles querem ver eles no YouTube tchau bombina tchau 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 e agora o melhor momento para deixar seu like e para mim fala nos comentários o que você achou de uma feira verdadeira russa porque eu estou ainda chocada nunca estava esperando que eu vou fazer uma excursão para vocês daqui gente espero que vocês gostaram e nenhum russo não afinder você eles não querem gente eu juro juro até o próximo vídeo beijo no coração tchau tchau vou para casa comer minhas frutas vermelhas que eu comprei tchau 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 tchau